A Rally Nacional de Rallys que participa pela primeira vez no Rally da Azul Alemã é Bernardo Souza, da Madeira, faz dupla com Walter Carroso, do continente. A Rally Nacional de Rallys que participa pela primeira vez no Rally da Azul Alemã. A Rally Nacional de Rallys que participa pela primeira vez no Rally da Azul Alemã.